Oração a Santo Antônio para a realização de um desejo Antes de eu passar essa oração muito forte para Santo Antônio, o famoso santo casamenteiro, eu estou pedindo a você para, por favor, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se agora, dê um like, clique aqui no sininho para receber nossas atualizações, também siga-nos no Face e no Instagram. E também mais uma coisa que eu gostaria de pedir a vocês, que, por favor, compartilhem esse vídeo com seus amigos, seus conhecidos, isso vai ajudar bastante a gente e também ao seu amigo, ou conhecido, ou familiar. Então vamos lá. Essa oração, você precisa acender uma vela. Essa vela vai ficar acesa por três dias, então compra uma vela de sete dias e deixa por três dias acesa em um local seguro. E você vai realizar essa oração ao meio-dia ou às seis da tarde por três dias também. Então agora você faz uma vez essa oração para aprender, e aí ao meio-dia ou às seis da tarde você repete essa oração. Se já passou das seis da tarde, você está vendo esse vídeo às sete, você faz amanhã. Começa amanhã, tá? Sem problemas. Eu peço então que você se sente confortavelmente em sua cadeira, respire fundo, solte o ar dos seus pulmões, fique bem tranquilo, bem calminho, e repita comigo consciente essa oração. Vamos lá? Meu glorioso Santo Antônio, com vossa força bendita, ajudai-me nessa jornada para que possa conseguir, aí diga agora o seu pedido, e com o vosso cordão de prata, que trazei em vossa cintura, prendei o que desejo até que venha em minhas mãos, sem prejudicar meus irmãos. Mesmo com minhas necessidades, mostrai-me o caminho a seguir na vontade de Deus. Se estiver em meu caminho alguma cilada, desmanchaia, e o mal que nela estiver seja destruído com a permissão do Pai, pelo vosso poder e merecimento, meu glorioso Santo Antônio. Assim seja.